O Campeonato Brasileiro está cada vez mais acirrado. O título entre Palmeiras e Santos parece ser a decisão literal desse campeonato. Mas o Inter, o Atlético Goianiense, Corinthians, Vasco, até o Galo e o Cruzeiro ainda correm por fora. E podem tentar beliscar esse título. Flamengo também tem a mesma pontuação que eles. Hoje temos o Furacão na Arena da Baixada. 27ª tem sanção na 28ª rodada. Pegamos a ponte na Vila. Tem Flamengo no Maraca. Amistosos da Celesta e depois temos o Grêmio. Talvez até o Botafogo hoje. Bola rolando, hein? Vamos jogar muita bola, eu espero. No último episódio a gente deixou um pouco a desejar, né? O Pitbull deu assistência, mas fez só dois gols. Deixa o like aí, se inscreve, ativa o sininho e vamos o Pitbull! Bola travada com o zagueiro. Me siga lá no Instagram também para conferir todas as nossas enquetes. Onde a gente até decide o futuro do Pit. Para se ele fica, se ele vaza, se ele vai para o Brasil mesmo. Continua aqui ou vai para a Europa. Enfim, segue lá. Tentar puxar aqui mais na frente. De repente vem um cruzamento maneiro. Ele prepara, ele manda para o Pitbull. O goleiro Bento tira. Mais uma jogada do Peixe e o Pit pede por fora da grande área. Ele tentou lá no camisa 8. Mais jogada, hein? Tabelinha acontece. Vamos lá, Pit. Pede essa. Escapa ali, só manda que o pai está de fora. Ele domina. Não, eu tentei meter um voleio, cara. Que surpreendeu o Bento, mas ele não estava adiantado. Opa, Santos de novo, hein? Cara, manda para o Soteudo. Demorou. Volta a jogada ainda. Vamos encostar. Aparece aí o Pit. O que eu fiz, velho? Nossa, a bola bateu no rosto. O time tem mais jogada e já vem. Tem bola aberta ali na esquerda. O Pit dispara. Pediu na frente. Atua, Pit. Domina e vai. Vai, moleque. Vai para cima deles, Pit. Tenta proteger. Consegue seguir no lance. E no cruzamento a gente ganha o escanteio. Estou doidinho para ser cobrador de bola parada aí do time. Mas como ele é alto, dificilmente eles dão a chance para a gente, né? Vai ser difícil. Mas tem mais bola. Pitbull. Pede aqui. Hum, moleque. Passou tirando tinta da trave. Tem um furacão aí no ataque. Olha a bola chegando. Vitor Roque faz o giro e bota o JP para defender. Mais um ataque do furacão. Torcida vai empurrando. Os caras vão pressionando. Vitor Bueno. Incrível. Ele perdeu. Esse liga no time disparando. Pitbull está correndo. Está pedindo sozinho. Dominou. Preparou. Ficou sem ângulo. Sai com bola e tudo. Nossa senhora, eu não acredito, mano. Era a bola do jogo. A gente dominou e esticou ela demais. Aí quando eu fui ver, já era. 0x0 na Arena da Baixada. De certa forma, a gente ficou no lucro. Furacão teve uma chance de ouro ali no finalzinho também. Conseguimos assumir a liderança. O Palmeiras perdeu o jogo deles. E esse empate, então, valeu demais. Time concentrado aí, então, para o clássico. Contra o São Paulo. O Mister Clássicos, né? O Mister Definidor Pitbull. Dificilmente perde. Já batemos nessa temporada o Corinthians e o Palmeiras. E o time vem para o ataque aí com o Soteudo na esquerda. E o Patati, o irmão do Patatá, na ponta direita. A Vila Belmiro está linda demais para esse clássico. Batemos eles lá no Morumbi no último jogo, hein? Vamos vencer agora na nossa casa. Bora, mano. Para permanecer na liderança, só uma vitória simples já basta. Vai, Pit. Chama para o drible. Vamos, Ferraresi. Ha, ha, ha. Ele foi esperto. Vamos ver qual é. Vai ter cruzamento ou não? Prepara ali. Manda ela aberta. Pit. Ah. Os caras estão muito mal, cara, para mandar cruzamento. São Paulo tendo a primeira grande chance do jogo. Cruzamento perigoso. Tirou estranho. Voltou no Lucas. Lucas Moura para longe. É mais uma do São Paulo, rapaziada. Está dando pressão, hein? A gente não consegue acionar aí o contra-ataque. E o São Paulo chegando cada vez mais perto. Pode ser agora, hein? Pode ser com o Soteudo. Três dedos. Inversão boa. Ou não? Não foi boa. É mais uma do São Paulo. Olha aí. Várias opções. Dominou de fora. O Lucas recebe. Bate de primeira, João Paulo. Nossa sorte que a gente tem um goleiraço. Vamos escapar, hein? Speed Mendonça. O Pit está correndo na área. Espera esse cruzamento. Caprichem, pelo amor de Deus. Vai para a linha de fundo. Demorou. O Speed está ali. O Pit chegou. Vantagem. Deu vantagem ao Juizão. Pitbull. Tocou. Tá de caô, velho. Ele devolveu essa bola. Tá de brincadeira. Bota para correr. Vamos lá, Soteudo. Temos mais uma. Eu e tu, Soteudo. Eu e tu. Prepara o Pit. Tenta cavar essa falta. É isso aí, moleque. Pode bater rapidinho. Ele faz isso mesmo. Bola para o Pit. E bum. No cantinho. Defendeu o Jandrei. O Santos recupera a posse. Vai ter mais um ataque. Opa. Ele não deu falta. Ai, ele não deu falta. 0x0 no Clássico. Cara, o time está passando por uma fase aí de poucos gols. Palmeiras voltou à liderança. Venceu o jogo e passou dois pontos do nosso time. Só que tem oferta chegando para tudo. Não é a gente que pediu. É oferta recebida. O Barcelona do Chave está nos mandando uma proposta. Ah, cara. Não, peraí. Peraí, peraí. Não, não vou aceitar, não. Vou pensar primeiro. Cara, eles têm o Pedro lá no ataque. A gente tem mais overall que o Pedro. Porém, tem o Lewandowski, que está com 87. Mas a idade do Lewa já está em 36 anos. Provavelmente, eles estão querendo a gente para brigar com o Pedro. Já que o Lewa deve aposentar nessa ou na próxima temporada. Ai, agora complicou, hein? O que a gente faz, mano? A gente termina mais essa temporada aqui no Santos e vai para o Barcelona. Ou a gente continua no Santos mais uma temporada do ano que vem. Ou vai para o Corinthians. Enfim, cara, muitas opções. Tem que pensar bem essa oferta direita, hein? Bola rolando agora contra a Ponte Preta. A gente já foi várias séries ali, né? Real Madrid, Barcelona. De repente, está na hora de ir para outra liga. Logo de cara, né? Teve oferta aí do Borussia. Sei não, hein? Deixa nos comentários o que vocês acham. Aqui tem bola. Cruzamento em cima da defesa. Vamos ver qual é essa. O Teudo manda ela para o Pitbull. Cabeceia, mas vai fraquinho. Pit. Vai levando vantagem. 2, 3. Caraca. Ele não deu falta em nenhum, mano. É, Juiz. Você gosta de mim. Se liga nessa batida da Ponte Preta. O João Paulo tentou encaixar e quase toma o gol, cara. Escanteio para eles. Time tentando sair. Aí o Pit. Passou. O Teudo rolou. Vamos para a linha de fundo. Ou não. Ou sim. Ou sim ou não. Domina. Segura. Cai. Pé de... Não adianta, véi. O Juiz não vai dar falta nunca. Ele está de marcação, véi. Não adianta tentar cavar uma falta ali. É só se quebrar a perna. É provável que ele dá. Fora isso, ele não vai marcar de jeito nenhum. E vai, time. Vai, seu Teudo. Isso. Linha de fundo. Pit. Para cima, Pit. Para cima. Protege. Tenta cavar o pênalti de novo. Agora vai marcar. Agora tu vai. Vamos ver, cara. Ele está dando o pênalti. Finalmente, né? A gente acabou ali e realmente foi. Olha o tranco. Olha o chute. Ah, mano. Chute no calcanhar do Pitbull. Ele deu uma aumentada. Mas pode ser o nosso primeiro gol de pênalti. Perdemos aquele contra o Corinthians. Vem Pitbull na bola. Perdemos de novo, mano. Olha só. Segundo pênalti que a gente bate. Segundo que batemos para fora. Só vem. Vamos lá, seu Teudo. Lançamento. Boa bola. Pitbull dominou. Rolou para trás. Ela não passa do zagueiro. Mais uma vez. Cavando. Falta sofrendo uma atrás do outro. A gente já bate. Pitbull. Boa com o Speed. Tenta sair aí na direita, mano. Corredorzinho. Isso. Isso. Vai, Pit. Opa. Mais um. Ele não marca, mano. Vê se não foi. Vê se não foi pênalti. Tiramos. Atravessou até a perna do Pit. Até bugou. A gente cavou muito pênalti. Mas muito pênalti. A Ponte Preta começa a se animar no jogo. Aí tem bola. Batida de longe. João Paulo. Cara, como esse goleiro está salvando o nosso time. Vai, time. Bora. Vai ser agora, moleque. Vai ser agora. Bola lançada. Pitbull escora. Vem na passagem. Bota para correr, irmão. Mais forte, pai. Ele fecha ali. Tem mais uma bola. Marcos Leonardo. Pitbull passando. Vai, Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Travado pelo goleiro. Hoje não está dando. Aí finalzinho de jogo. Falta para a Ponte Preta. Essa não deu para o João Paulo. O cara bateu bem demais, pai. Olha a cobrança do maluco. Lá na gaveta. Está tendo mais um ataque, hein. Pode ser agora. Marcos Leonardo para o Pitbull. Nossa, mano. Não está jogando nada. Eu não estou jogando nada com o Pit, velho. 1 a 0. Perdemos na Vila Belmiro. E vitória do Palmeiras para cima do nosso ex-clube. Eles abriram agora 5 pontos e a gente caiu para terceiro no campeonato. Vamos lá então, rapaziada. Bola rolando no Maraca contra o Flamengo de Gabigol. Arrascaeta, Bruno Henrique e tantos outros. Já tem o primeiro ataque aí do Flamengo. Bola para o Gabigol. Tocou de fora da área. Vem o chute. Passou perto. Mais peixe. Vai, Soteldo. Lança essa lá na frente, cara. Tocou curtinha. Pit. Boa bola no speed. Ayrton Lucas. Sobra é nossa. Vai, peixe. Vai, peixe. Isso. Pit. Traz ela. Boa, moleque. Tabelinha. Recebe na frente. Domina. Estranho. O Matheusinho tomou a frente. O Pit pressiona. Valeu a pressão. Vamos lá, Pit. Bota o speed. Faz corredor. Corta a luz. É bom. O Pit passou. Bola lançada. Vai, Pit. Fabrício Bruno. Pressionando. Pit gira. Nossa senhora. Não consigo, véi. A fase está ruim. Tem mais uma, cara. Tem mais uma, moleque. Manda ela no chão. Vai, Pit. Domina. Bate. Bate. Vai, Santos. Faz, Santos. No último lance, cara. Não foi do Pit. Mas a gente puxou o zagueiro e deixou o Gianlucas sozinho para finalizar. É do peixe. Aí, mano. Vamos lá, time. 1x0. Vitória na raça, né? No estilo do Santos. Literalmente no sufoco no último lance. Amistosos aí. 2x2 contra a Itália. E 1x0 para cima da Sérvia. O Pit tem 10 jogos. 5 gols pelo Brasil. E aqui estamos de volta na Vila Belmiro. Bora tentar marcar o nosso primeiro gol no vídeo, hein? Perdemos pênalti. Depois da oferta aí do Barcelona, parece que o Pitbull ficou balançado. Ele encosta, ó. Vamos lá. Capricha, moleque. Não está dando nem o nosso famoso quadrado em X ali, o cortezinho. Movimenta. Vai, Pit. Pit. Ufa, mano. Na hora de abrir a jogada, ele fez a falta. A gente manda. Vai brigando. O lateral é nosso. Nem lateral foi. Pitbull passando. Recebe. 2x3. Limpou. Nossa, mano. Seria uma jogadaça agora. Seria uma jogadaça. Tem um segundo tempo já, hein? Vamos ver. Vamos nessa jogada. Isso, Soteudo. Balança Pit. Finta. Boa, Pit. Boa, Pit. Solta a pregada para o gol. Tem que ser assim. Tem que voltar aquelas jogadas individuais. Tem que ir para dentro, cara. Não adianta eu ficar só se lamentando pela má fase. O Pit gira, bate e quase faz. Tem mais jogada. Pitbull disparou. O passe não chega. Volta o Santos. Na boa. Isso, garoto. Isso, garoto. Pit. Finta. Vai, Pit. Ai, eu tinha que puxar ela para a canhota, mano. E vou tomar cartão. Fui para dar o carrinho só para bloquear o passe. Realmente, véi. Sem querer, é falta do mesmo jeito. Aí desce o Grêmio. Se liga, mano. Vamos marcar, time. Bola na ponta esquerda. Aí, cabeçada longe. Santos vem. Time está querendo. Pitbull na área. Bola para o Speed, Mendonça. Passou perto. Muito malandro, ó. A gente foi muito esperto. Esperei o contato dele ali. Cavamos uma falta excelente. Deixa o Pit bater. Bate direto. Vou ficar aqui no rebote. Vai lá, Soteudo. Capricha. Ah, bateu na barreira. É escanteio. Movimenta Pit. Vem bola fechadinha. Atua Pitbull. Pitbull. Vai lá, garoto. É gol do Santos. Pitbull. De cabeça. Gol do Santos. Vamos lá, fase. Vamos lá, fase. Vira a chavinha. Bota a fase boa de volta. Pitbull. Volta a marcar. Pode ter mais, hein. 40 minutos. Bola para o Pit. Escorou no Speed. Excelente assistência. Vai, time. Quando começa a dar certo também, aí não segura, velho. Não tem como segurar o Pit. Vai lá, ó. Escorou. Na boa. Gol do Santos. Que bola, mano. A altura ali e o pote físico ajudam demais. Tem jogadinha aí do Grêmio. Cruzamento perigoso. Nossa. Ferreirinha? Não. O cara bateu ali de primeira. Lindo. Lance ali. Pitbull carregando a posse de bola. Esperando alguém. Ninguém vem, cara. Ninguém. Vai, Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Protege, garoto. Tenta a linha de fundo. São dois em cima. Ele é muito forte fisicamente. Ele é forte demais. Seguramos ali. A gente volta a vencer. E Pitbull volta a jogar bem, né? O gol e a assistência aí para o Speed Mendonça. Trigésima rodada. Vencemos as duas últimas, mas o Palmeiras do mesmo jeito. Subimos aí para segundo, né? Mas ainda cinco do Verdão. Agora é para matar, hein? Tem mais uma oferta, rapaziada. E a do Real Madrid. Caraca, mano. Todas são ofertas recebidas. Não é a gente que está chegando lá e pedindo, não. São ofertas recebidas. Barcelona e Real Madrid. Duas ofertas. Eu nunca vi isso em nenhuma série que eu fiz. As duas chegarem ao mesmo tempo. Cara, qual time a gente escolhe? Qual time a gente vai? Ou será que ele não vai? Ou será que ele vai esperar uma oferta de outra liga que não seja a La Liga? Ai, mano. O que a gente faz, velho? Não tem discussão. Pitbull está em má fase. Mas talvez seja isso, né? O extra campo está balançando a carreira dele. Ele está pensativo se vai ou se fica. Seguimos na liderança com esse gol. A gente ainda é o artilheiro do brasileiro. Faltam oito rodadas e provavelmente é o próximo episódio. O episódio final dessa temporada. Aí vamos ter que aceitar ou o Barcelona ou o Real ou outra oferta que chegar. Ou realmente ficar no Santos. Estamos juntos, hein, mano? Estamos juntos. E até a próxima. Comente. Eu assisti até o final em menos de uma hora aí. Se eu ver, vai ganhar coraçãozinho com muito orgulho e agradecimento. Deixa o like. Valeu!